Banheiro cheiroso para o resto da vida. Com apenas 3 ingredientes que você tem em casa. Para começar, adicione 80 ml de vinagre de álcool em uma vasilha. Uma tampa de amaciante, que equivale a 60 ml. O amaciante pode ser o que você mais gosta, use aquele que mais lhe agrada. O que estou utilizando é o que uso nas minhas roupas. Adicione 80 ml de sabão líquido e pode ser qualquer um de sua preferência. O que estou utilizando é o neutro. Por último, adicione 50 ml de água em temperatura ambiente. Misture tudo muito bem e já me fala aqui de onde você está nos assistindo, para que eu possa te mandar um abraço especial. Além disso, pegue um frasco. O que estou utilizando é um de detergente. E, com a ajuda de um funil, vamos passar toda a nossa mistura para ele, garantindo que o processo seja feito de forma precisa e eficiente. Com tudo adicionado no nosso frasco, tampe e garanta que não vaze nada para que você possa misturar bem. Como estou fazendo aqui, isso vai ajudar a unificar tudo. Aqui tem uma vasilha com água. Você irá fazer esse processo no reservatório de água do seu vaso sanitário. Toda vez que você der descarga, o cheirinho irá junto. Com isso, seu banheiro ficará cheiroso para sempre. Comente aqui se você faria essa dica aí na sua casa. Obrigada por assistir a esse vídeo. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!